Não sei mas, entendi, já que a noite foi A dor da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi linda Não sei mais, pra onde ir, já que a noite foi linda Da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar